Hoje vamos viajar de volta no tempo para explorar os incríveis 6 jogos de Tomb Raider do PS3. O primeiro Tomb Raider foi lançado em 1996, inicialmente no Sega Saturn e depois portado para Playstation e PC. Desde então, se tornou um sucesso imediato de público e crítica, e definiu um gênero de jogo que é referência até hoje, misturando aventura, sobrevivência, ação e exploração. Não tem como não dizer que a franquia Uncharted foi inspirada no Tomb Raider. Não, nada a ver, irmão. Inclusive, a franquia Tomb Raider se tornou um dos principais ícones da indústria de videogames. Em 2006, o Guinness World Book Records, o Livro dos Recordes, reconheceu Lara Croft como a melhor aventureira heroína do mundo de videogames. Além de diversos filmes e quadrinhos, a franquia Tomb Raider não parou de receber também jogos novos. E no PS3, tivemos 6 títulos dessa franquia incrível, e vamos conferir cada um deles neste vídeo. Não esqueça de dar um like no vídeo e comentar qual é o seu jogo de aventura preferido. Agora vamos começar a nossa jornada pelos jogos de Tomb Raider no PS3. Vamos falar sobre o incrível Tomb Raider, Underworld. Esse jogo é uma aventura cheia de mistérios e desafios que vão colocar suas habilidades de exploração à prova. A história do jogo nos leva ao mundo dos mitos nórdicos, onde a lendária Lara Croft busca o martelo de Thor, passando por cenários fantásticos e locais exóticos. Cada nível é um quebra-cabeça elaborado disfarçado em um playground ambiental interativo, oferecendo mais opções de movimento e exploração do que nunca. A jogabilidade é repleta de acrobacias impressionantes, habilidades de combate e armas diversificadas. Além disso, você pode interagir com o ambiente para descobrir novas rotas e soluções para os desafios. Tomb Raider Underworld é um jogo incrível que não pode faltar na sua coleção, especialmente se você é fã da franquia. Agora vamos falar sobre um jogo que marcou uma nova direção para a franquia, Lara Croft and the Guardian of Light. Esse jogo trouxe uma mudança radical no estilo de jogo, passando de uma perspectiva de câmera em terceira pessoa para uma visão isométrica. O resultado é uma experiência mais focada em puzzles e exploração, com um sistema de combate que ainda assim mantém a emoção dos jogos anteriores. A história envolve Lara Croft e seu parceiro Totec, um guerreiro maia, em uma busca pelo antigo artefato conhecido como Espelho de Fumaça. Se você é um fã de puzzles e exploração, Lara Croft and the Guardian of Light é uma ótima escolha, mesmo sendo um pouco diferente dos outros jogos da franquia. A. The Tomb Raider Trilogy Uma coleção especial para fãs de Lara Croft. Essa trilogia inclui três jogos remasterizados em HD. Tomb Raider, Legend, Tomb Raider, Anniversary e Tomb Raider Underworld. Todos da segunda era da franquia. A coleção foi lançada exclusivamente para o PlayStation 3 em 2011, como parte da linha Classics HD. Além dos jogos remasterizados, a edição também inclui troféus para o PlayStation Network. O jogo simplesmente intitulado Tomb Raider foi lançado em 2013 e marcou o início da terceira era da franquia, com um reboot completo da série e uma nova origem para a personagem Lara Croft. Neste jogo, você segue Lara em sua primeira grande aventura, em que ela se vê em uma ilha remota e precisa usar todas as suas habilidades para sobreviver e salvar seus amigos. O jogo traz uma abordagem mais sombria e realista do que os títulos anteriores, com uma Lara Croft mais vulnerável e humana. A jogabilidade também foi atualizada, com um sistema de sobrevivência que inclui caça, coleta de recursos e o uso de uma flecha e arco. E aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado dessa viagem incrível pelos seis jogos de Tomb Raider para o PlayStation 3. Foi muito legal relembrar todas essas aventuras e relembrar os momentos marcantes da incrível Lara Croft. Não esqueçam de deixar o seu like se curtiram o vídeo e se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo novo sobre games. Também adoraria saber qual foi o jogo de Tomb Raider que vocês mais gostaram e se conheciam todos eles antes desse vídeo. Deixem seus comentários para compartilharmos nossas experiências e paixões por essa incrível franquia. Este é o Dr. Any Games, agradecendo a vocês pela companhia nesta incrível jornada. Até a próxima e divirtam-se explorando o mundo de Tomb Raider! Esta!